salve abençoado beleza mano começando mais um vídeo top mano aqui no canal vamos lá já começou a chover velho só porque hoje eu mandei lavar o carro ó como é que tá a nave mãe só para vocês aqui como é que tá a nave aí ó beleza top pai top demais tá limpinha mano e bora para o vídeo papai rolezinho sábado à noite hoje eu vou mostrar para vocês 45 na verdade né detalhes escondidos no fiat uno 1.4 2014 eu não sei se esses detalhes têm todos os unos mas no meu tem e vou mostrar para vocês beleza só que eu vou mostrar na volta né eu tenho que encher o pneu mano que o pneu traseiro aqui tá murchando velho ele tá bem gasto já então ele tá murchando preciso resolver isso daí também abençoado seguinte mano é hoje sabadão agora tá anoitecendo já são seis e vinte eu queria mostrar para vocês chegar aqui queria mostrar para vocês hoje vamos na verdade vou mostrar para vocês quatro detalhes escondidos no fiat uno mano fica atento no vídeo fica até o final para você não perder beleza e é o seguinte mano tô aqui velho eu queria também mostrar para vocês o som desse carro mano só que dá direitos autorais eu acho eu acho não certeza dá direitos autorais e como eu tô usando o celular para gravar eu não consigo colocar a música aqui ó só tem a tv tá ligado deixa eu tirar o som eu vou achar aqui o canal mano tem um canal aqui que tem bastante música e eu vou mostrar para vocês beleza então eu já volto com o canal de música aí para não ficar chato salve abençoado então achei um canal aqui mano ó se você quer saber sobre esse som gravei um vídeo que eu vou deixar na descrição também beleza ó ó o som desse carro mano ele é diferente meu irmão tem um vivace 1.0 e o som dele tipo não é tão top assim e os alto-falante meu é duas saídas velho ó ele mono mono estéreo ó tá vendo aí ó top ó e tava no 15 tava no 15 abençoado vai até o 40 mano é muito alto som dele e tipo assim não distorce até o 25 ele não distorce depois do 25 aí já começa a ficar meio estourado porque eu regulei para aumentar mais os graves né esse som paineira aqui ele tem muita regulagem então eu dei uma uma regulada nele para e para ficar um pouquinho mais grave né entendeu e é isso mano ó e já fui no posto já encheu o pneu tô voltando aqui no estacionamento e agora vou mostrar para vocês aí para andar direito os autorais né espero que não deu aí agora eu tô voltando aqui para mostrar para você então bora abençoado bora para o vídeo mano o primeiro detalhe velho que muitas pessoas passagens percebido é isso aqui ó parque tá vendo função estacionamento para você estacionar essa função aqui mano eu fiz um vídeo separado explicando para que que serve e eu vou deixar na descrição também beleza vou deixar o link na descrição mas é um detalhe escondido no fiat uno beleza segundo detalhe escondido mano agora deixa eu virar chave aqui o meu mano pelo menos tem isso aqui ó ó tweet velho isso aqui mano olha lá dentro lá ó tem o alto-falante aqui dentro mano então além dos alto-falantes que já vem que são dois dois aí tem o o tweet ali ó então são quatro mais dois tweets beleza quatro alto-falante mais dois tweets e esse foi o segundo detalhe beleza deixa eu ligar aqui o som vamos ver aqui deixa eu ligar na vai ser rapidão vou ligar na TV aqui ó ó se você quer saber também sobre esse som aqui eu gravei um vídeo vou deixar na descrição também beleza ó ó escuta aí beleza vou desligar aqui por causa dos direitos autorais então esse mano é o segundo detalhe escondido beleza o terceiro é esse aqui ó eu acredito que mano pelo menos eu velho que descobri isso aqui depois de um tempo mano ó ó isso aqui é regulagem da altura do seu cinto ó você levanta e você abaixa entendeu esse botãozinho aqui a regulagem do cinto de o cinto de segurança aqui beleza mano eu descobri isso aqui depois de um tempo velho dos dois lados tem ó eu não sei se o seu uno tem isso aqui ó ó beleza essa é a terceira dica mano agora a quarta dica velho ó se liga aqui ó isso aqui a maioria dos carros tem mas eu tá mano tem pessoa que não sabe velho se você sabe eu acho que a maioria das pessoas sabe mas tem pessoa que não sabe ó você aperta esse lado aperta o outro e aí você consegue descer essa cabeceira aqui ó tá vendo que o botãozinho aqui ó ó você aperta esse lado aperta o outro aí você consegue descer essa cabeceira mano essa dica também vale para os bancos de trás os bancos de trás também sobem e descem beleza usando essa essa mesma função aí beleza você aperta dos dois lados aqui ele vai subir e vai que você vai regulando aqui mesma coisa assim tá vendo que a seta aqui ó a seta lá você aperta ele desce e sobe e aquele tá no máximo já para baixo eu não consigo puxar agora que eu tô com uma mão só aqui mas ó subi aqui ó ó vou descer ele ó tá vendo com uma mão só de foda fazer isso aí e é isso mano esses são detalhes aí para vocês detalhes que muitas pessoas não conhecem no fiat uno mano eu acredito que se você não sabe foi uma coisa muito interessante para você deixa um like aí deixa um comentário para mim se tem outro botão outra coisa no fiat uno que as pessoas também não sabem beleza o meu velho não tem computador de bordo tem esses botões aqui ó bom mas ele não tem computador de bordo tá vendo olá ó ó tá vendo ele não tem ó ó menu é a hora o airbag do passageiro aí volta para a hora tá vendo ó o airbag tá ligado e a hora aí eu posso regular a hora e acabou entendeu então o meu não tem computador de bordo então se tem algum detalhe vídeo escondido no computador de bordo eu não sei mostrar para vocês porque o meu não tem beleza e é isso abençoado mano curtiu a dica velho gostou do vídeo mano eu espero estar trazendo conteúdo exclusivo para vocês aí beleza então essas foram quatro dicas a primeira aqui da chave que eu vou deixar o link na descrição qual eu explico para que que serve esse botão o segundo são os tweets que que muitas pessoas não conhecem não sabem que tem beleza e o terceiro mano é esse esse regulador aqui ó regulador do cinto que eu também não sabia vou descobrir depois o quarto é esse banco aqui ó você aperta dos dois lados o encosto sobe e desce de acordo com sua altura o meu deixo mano encostadinho aqui né porque eu sou muito alto então não precisa e e os de trás a mesma coisa deixa o baixinho aqui que eu acho mais bonito assim tá vendo tem os cara que levanta eu acho feio eu deixo assim beleza então é isso mano o vídeo é esse é um vídeo rápido é um vídeo só para mostrar para vocês aí os detalhes escondidos no fiat uno eu separei esses cinco detalhes aí para vocês espero que tenham gostado se você quer saber mais sobre botão parque aqui eu deixo vou deixar um link na descrição e é isso abençoado fica com deus mano tamo junto